Plantão Bacurau Sofrido, canal Carlos Afonso TV no YouTube. Inscreva-se, dê o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Siga a gente no Instagram, Carlos Afonso TV. A notícia, nu e crua, mas com muita responsabilidade para você. Você lembra daquele caso que publicamos na nossa matéria no início da semana, na qual uma senhora, identificada como Jainara, juntamente com seu esposo, nos procurou na Delegacia Regional de Rosário. Ela que veio para registrar um boletim de ocorrência. Pois, segundo ela, que é vendedora de bilhetes do Baú da Sorte em Rosário, ela teria vendido um bilhete para o seu próprio esposo. E esse bilhete, ele foi sorteado, contemplado, o número 6614, um valor de 27 mil reais. E aí, na hora de receber, segundo o que ela diz, uma outra pessoa teria recebido esse valor, Dona Maria, de São Luís. E o esposo dela não recebeu, e por isso eles vieram da Delegacia de Polícia registrar um boletim de ocorrência para reclamar. Aí, se perder esse valor, porque segundo a Dona Jainara, que é vendedora, o esposo dela foi que foi o ganhador deste bilhete. Acompanhe um pouco do trecho na qual ela fala a respeito dessa denúncia. Todos os dias esse resultado sai às oito e meia. Eu vendo todo dia para os meus clientes, mando as fotos e eles escolhem. Aí, ele paga num pix, sendo que essa suposta ganhadora disse que comprou da minha mão. Certo que ela comprou da minha mão, mas só que não foi esse bilhete sorteado. Já vende há quanto tempo isso aí? Já faz muito tempo que eu vendo. Aí, certo que não foi esse bilhete sorteado que eu vendi para ela. Esse número sorteado, desculpe te interromper, esse número sorteado é por onde? É pela internet que sai todos os dias. Aí, eles só me mandam o resultado e eu repasso para os meus clientes. Aí, ela temando que foi ela que está com esse bilhete, sendo que meu marido quis estar com o bilhete na mão e tem o nome dele atrás. Eu tenho como provar e tem o bilhete dela tudo na minha bolsa. Aí, o contemplado foi ele aqui? O contemplado foi meu marido. Tem uma assinatura aqui atrás? Que é meu nome e o nome dele. Certo. Então, ele foi contemplado. Saiu o sorteio? Meia, meia, quatorze. Foi. Aí, ele ganhou os vinte e sete mil. Aí, apareceu essa suposta ganhadora que não pagaram ele e pagaram ela. Após ouvir a dona Jainara, tentamos localizar as partes envolvidas. A dona Maria, contemplada em São Luís do Maranhão, uma outra pessoa que a Jainara deu o endereço que moraria aqui em Rosário, também entrou em contato conosco. E a verdade veio à tona. O que aconteceu, que chegou até a gente, é que a Jainara, que é vendedora do Baú da Sorte, através do WhatsApp, ela vendeu nove bilhetes para a dona Maria, que é de São Luís. Dona Maria pagou os nove bilhetes, no valor de R$ 18,00, totalizando R$ 2,00 por bilhete. Nove bilhetes, R$ 18,00. A Jainara tirou uma foto de todos os bilhetes, na qual a dona Maria teria comprado. E entre esses nove bilhetes, estaria o número sorteado, 6614. Ao dona Maria receber, dona Maria tirou um print, para guardar os bilhetes, na qual ela teria comprado, para acompanhar os números sorteados. E lá ela constatou também que ganhou. A Jainara, em posse ainda dos bilhetes, porque estava em Rosário, dona Maria e São Luís, a Jainara apagou a foto que tinha mandado, com relação aos nove bilhetes. E tirou uma outra foto, já somente com oito bilhetes. O nono, que seria o contemplado, 6614, já não estava mais na foto na qual a Jainara enviou para a dona Maria. Dona Maria reclamou, porque ela tinha o print guardado, ela não apagou, e ainda o comprovante do PIX, no valor de R$ 18,00, dos nove bilhetes, que cada um totaliza R$ 2,00. Ou seja, tudo veio por água abaixo. A dona Jainara foi questionada por muita gente, por dona Maria, pela pessoa que ela denunciou, e agora se viu em maus lençóis. Não nos atende mais, ficou de entrar em contato conosco, já ficou de vir na delegacia retirar queixa. Até o momento não veio, o marido dela também não falou mais conosco. Ou seja, enquanto isso, quem realmente foi contemplada foi a dona Maria, de São Luís do Maranhão, que recebeu os R$ 27 mil. E a Jainara sumiu até o momento. Fez a denúncia, não deu certo, e agora não aparece mais para justificar o porquê tomou aquela atitude de querer ficar com o bilhete contemplado. O que ela não contava é que a dona Maria, de São Luís, teria tirado o print que ela teria enviado dos nove bilhetes, incluindo o contemplado, como você está vendo nas imagens do número 6614. E aí, depois que foi contemplado, sorteado e os bilhetes de imposto da vendedora, a vendedora resolveu tirar e dizer que o próprio marido teria comprado o bilhete contemplado. O marido teria comprado ao meio-dia e a dona Maria teria comprado às 14 horas. Como é que o marido comprou ao meio-dia e o bilhete estava lá na foto para a dona Maria às 14 horas? Tudo uma grande enrolada. Tentei vários contatos já com a Jainara, a Javista que ela me procurou. Ela já nos ligou anteriormente, mandou uma mensagem anteriormente, aliás, pedindo que a gente apagasse a matéria, porque ela não autorizou a matéria. Como é que ela não autorizou se ela solicitou a gente? Ela que gravou, ela que nos procurou. Se viu em mal os lençóis. E queria aqui esclarecer, porque nós trabalhamos com responsabilidade. Toda a denúncia feita, a gente vai apurar para trazer a veracidade dos fatos. E isso fizemos e descobrimos a real situação, a verdade, que dona Maria de São Luís, que realmente foi a contemplada e a Jainara vendedora com o esposo, estão completamente equivocados. Bem esclarecido para vocês. Este é o canal Carlos Afonso TV no YouTube. Inscreva-se, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Siga a gente no Instagram, Carlos Afonso TV. A notícia, nu e crua, mas com muita responsabilidade para você. E a gente fica aguardando o contato novamente da dona Jainara, que assim quiser se pronunciar, estamos à disposição.